MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR Sabe, tudo tem a hora certa pra acontecer, né? E na maioria das vezes, aquilo que você mais deseja só vai acontecer quando você menos esperar. Isso é um fato. É como no amor, por exemplo. Quando é pra acontecer, o universo se encarrega de mover até montanhas. Não importa o dia, a hora, o lugar, simplesmente acontece. Não existem planos ou maneiras que facilitem ou limitem duas pessoas que estão interessadas e dispostas uma pela outra. Não é utopia. Histórias de amor, de paixões, avassaladoras e qualquer tipo de envolvimento verdadeiro sem compromisso. Qualquer história é uma linda história. E quando acontece, é tão bonito. E geralmente acontece porque o universo conspira a favor. Sabe, ainda acontecem com pessoas, paixões avassaladoras, aquelas histórias de amor. Amor verdadeiro, envolvimento, sem aquele compromisso de, ai, ele tem isso, ela tem aquilo. São raras, mas hoje em dia ainda acontece com pessoas que não deixam de acreditar em trocas recíprocas de afeto, amor, carinho. Para cada pessoa, já existe e sempre existirá alguém sendo preparado, preparada, para que se encontrem em algum momento da vida, podendo ou não serem recíprocas entre si. Mas o universo vai enviar aquele recadão, né? Ele vai dar um jeito. Vai fazer acontecer. Ele sempre faz a parte dele. E aí, então, vai das pessoas valorizarem ou não aquele momento único. O universo une, mas ao mesmo tempo separa, desvia, livra pessoas boas de passarem por problemas maiores e continuarem sofrendo por algo que não merecem. Tudo acontece conforme merecimento da gente. Quem é bom nunca é esquecido pelo fluxo da vida. A maioria das uniões acontecem nas noites, quando ninguém vê. Quando só a lua e as estrelas viram testemunhas de um novo encontro espetacular entre duas pessoas, duas almas e até duas bocas cheias de sentimentos. Não tem o que fazer, né? O universo conspira quando é para acontecer. A maioria das uniões são assim. Não tem como fazer sentido ser a pessoa certa, acontecer no momento certo ou ser igual ao filme. Só precisa dar aquela sensação de felicidade, aquele frio na barriga, aquela sensação inabalável, sabe? O universo une, seja lá onde for, não importa o quão distante estejam duas pessoas. Se está em outra cidade, em outro país, ele vai dar um jeito de unir essas pessoas. Porque está no destino. Um dia, elas vão se encontrar, vão se unir, vão literalmente se amar, da maneira que elas jamais poderiam entender como é o amor. Se isso já aconteceu com você, viva essa emoção. Mas viva de uma maneira intensa. Viva a emoção de amar e ser amado, amada. Se ainda não aconteceu? Bem, tudo tem seu tempo, sua hora e seu lugar, como a gente disse, né? Sua hora também vai chegar. O universo sempre conspira a favor daquilo que precisa acontecer, é ou não é? Bom dia. Música Legenda Adriana Zanotto